Livre para todos os públicos, Igreja Evangélica Imuná, apresenta Eu vou ler em Mateus, Mateus 22, 15 Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse Por que, mis permentais hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo? E eles lhe apresentaram um dinheiro E ele diz-lhes, de quem é esta efinge e esta inscrição? Ou seja, de quem é essa moeda? Diz-lhe eles, de César Então, Jesus disse Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se e deixando-o, se retiraram Louvado seja o nome do Senhor Essa passagem aqui fala quando Jesus estava falando sobre as parábolas E os fariseus se sentiram incomodados Eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus numa palavra em curva Mas eles confessaram aqui que Jesus, ele é verdadeiro no que diz Então, eles perguntaram a Jesus E essas moedas aqui? O que a gente faz que é de César? Esses impostos aqui a gente paga ou não? E Jesus falou Mas de quem que é? De César Então, dá a César o que é de César E a Deusa o que é de Deus Naquela época Era separado também um dinheiro Uma oferta Para manter a casa do Senhor Para manter a obra do Senhor E hoje não é diferente A gente também precisa manter a obra do Senhor E aqui Jesus ensina Dá a César o que é de César O que seria? Pagar as nossas dívidas Honrar com as nossas dívidas Fazer a nossa compra E também separar o que é de Deus Dá a Deus o que é de Deus E a obra de Deus precisa Ela precisa do seu dízimo Ela precisa da sua oferta para ser mantida Todos sabemos que a construção está em andamento Eu fico muito feliz Cada vez que eu desço lá e vejo uma coisa montada Algo diferente Ele fala, Deus, o Senhor tem honrado o teu povo O Senhor tem honrado o trabalho de cada um O Senhor tem abrido portas de emprego O Senhor tem dado escape para o teu povo Ainda aqueles que não consigam dizimar e ofertar O Senhor tem provido na vida de cada um Não tem faltado nada Eu posso perguntar para cada um de vocês aqui Se tem faltado alguma coisa na casa de vocês Não tem faltado Porque o Senhor é que tem provido tudo Desde o alimento, desde o sapato, desde tudo O Senhor não tem deixado faltar nada Louvado seja o nome do Senhor E aqui Ele fala Dessa do que é de vocês E o Deus é que é de Deus Então, separe o seu melhor Sua melhor oferta Separe o seu dízimo Para a gente estar contribuindo Com a obra do Senhor Porque ela necessita Do seu dízimo e da sua oferta E o servo para o meu coração e para o seu Louvado seja o nome do Senhor Pode passar Glória a Jesus Aleluia Eu já quero convidar Após a oferta Já prepara a geração 15 também Todo mundo aí Glória a Jesus Louvado seja o teu nome do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Louvado seja o teu nome Pai amado, Pai querido Em nome de Jesus Eu apresento a cada um o Senhor Nessa tarde que está decimando O Senhor e ofertando na tua casa Ó Pai, visita o Senhor Os celeiros de cada um Visita o trabalho de cada um O Senhor provê, Pai Abre portas de emprego Em nome de Jesus Traz, Senhor, o escado Senhor, para o teu povo Nessa tarde, Senhor Que não venha faltar o alimento, Senhor Que não venha faltar o dízimo Que não venha faltar, Senhor A provisão do céu, Senhor Sobre o teu povo Em nome de Jesus Visita a vida dos jovens, Senhor Prepara estudo Prepara curso, Senhor Em nome de Jesus Visita a vida de cada pai E mãe de família, Senhor Capacita cada um, Senhor Para desenvolver, Senhor O seu trabalho Para administrar, Senhor As tuas finanças Com sabedoria Com discernimento Vindo do teu Espírito Santo Pois necessitamos, Senhor De ti Para nos direcionar, Senhor Nas nossas finanças, Senhor Que venha nos ter A sua sabedoria Para usar Em nome de Jesus Que venha ser multiplicado, Senhor Que venha nos ter, Pai Para dar, Senhor Ao nosso próximo, Senhor Que venha, Senhor Sermos prósperos, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 405-12307-000196 Grupo de louvor Ministério de dança Mover e adoração Geração Emuná Nova geração Kids Só Jesus Cristo salva Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização Jave 2024